Terminou hoje aqui em Brasília a terceira conferência global sobre trabalho infantil. O Brasil e outros 150 países aprovaram uma declaração sobre o tema que, entre outros objetivos, coloca como meta a eliminação das piores formas de trabalho infantil até 2016. A declaração de Brasília sobre o trabalho infantil foi assinada por representantes de governos de mais de 150 países, além de organizações de empregadores e trabalhadores. O documento, com 24 itens, traz vários compromissos. A meta de eliminar as piores formas de trabalho infantil até 2016 continua sendo perseguida. Esse tipo de trabalho, que expõe crianças e adolescentes aos maiores riscos físicos e de danos à integridade moral, envolve atividades como exploração sexual, mineração, construção civil e trabalho doméstico. Existem 85 milhões de crianças e adolescentes nessa situação. A declaração estabelece, por exemplo, a realização de reuniões anuais do Programa Internacional para a Eliminação do Trabalho Infantil da Organização Internacional do Trabalho nos próximos três anos para avaliar progressos dos países na eliminação das piores formas do trabalho infantil. O Brasil, como referência mundial de redução do trabalho infantil, também atraiu vários países que vieram aqui conhecer porque o Brasil está conseguindo reduzir muito mais o trabalho infantil. Enquanto o mundo reduziu em um terço o número de crianças e adolescentes trabalhando, o Brasil conseguiu reduzir em dois terços para nós brasileiros. Isso é um orgulho muito grande. O texto destaca outros pontos, como a importância de fortalecer sistemas de inspeções trabalhistas, desenvolver melhores formas de coleta e divulgação de estatísticas e informações dos países sobre crianças que trabalham tanto na economia formal quanto informal, para a elaboração de políticas públicas. O documento aponta ainda a necessidade de oferecer apoio e fortalecer as capacidades de países em situações de conflito ou pós-conflito no combate ao problema. Esse documento final celebra várias coisas, mas principalmente a juventude, a proteção ao jovem, à criança, para que ele não seja mais objeto de exploração, que ele não seja mais objeto da imposição de circunstâncias que o levem a sair da escola, que o levem a fazer ofícios degradantes, que o levem a trabalhar no momento em que a formação da personalidade é fundamental. Para a ministra Tereza Campelo, tornar as escolas mais atrativas para crianças e jovens pode ajudar o Brasil a reduzir o trabalho infantil. Qual é o nosso maior desafio? Garantir que esses jovens encontrem na escola também uma perspectiva de se construir como um cidadão adulto. Um outro aspecto importante, que é a busca de que, na agenda pós-2015, que está sendo deliberada pelas Nações Unidas com todos os seus constituintes, o trabalho infantil também esteja lá colocado, de tal modo que a gente consiga aliar diferentes agendas para que a gente chegue ao trabalho infantil zero. E a Argentina será a próxima sede da Conferência Global sobre Trabalho Infantil em 2017.